Música Vamos conhecer a história do casal Alexandre e Vanessa Vanessa e Alexandre são casados há mais de 10 anos e já enfrentaram essa situação Teve um momento assim do relacionamento né Em que numa dessas brigas Apesar de ele ser sempre muito calmo, ele se alterou muito E ele chegou a dar um tapa no meu rosto Então pra mim ali eu falei, chegou, é o limite, não quero mais Tive que lutar pra reconquistar ela, pra ela novamente ter confiança em mim Então teve tudo um processo né Tudo que a gente vive fica marcado na gente, toda a nossa história, os nossos relacionamentos Então pra reiniciar um relacionamento isso também tem que ser levado em conta Uma pesquisa americana revelou que as chances de reatar com o ex ou a ex e não dar certo É muito maior do que a de dar certo De acordo com os pesquisadores, pessoas que voltam com o ex tendem a ser mais impulsivas e inseguras Mas para a psicóloga Fabiana Safi isso é relativo É possível sim reiniciar um relacionamento Só que o que a gente tem que ter em mente é que nós não somos computadores, não somos máquinas Não basta apertar um botão e tudo volta a ser como era antes Um dos segredos é direcionar suas crenças para o lado positivo Sim, eu tive que acreditar Porque a família não acreditava Ninguém acreditava em nós Este casal acreditou e hoje vive um relacionamento feliz e saudável Para essas pessoas que estão desacreditadas Que acham que não tem mais jeito Que busquem o seu sonho Que acreditem em si Porque assim como eu aprendi muito com a terapia Eu tenho certeza Que se cada um de vocês derem oportunidade Com certeza a vida de vocês vai ser transformada assim como a minha foi E é tudo através da fé Nós crendo que pode haver mudança Essa mudança ela acontece Isso depende de cada um Querer e buscar principalmente em Deus Na terapia do amor Ele aproveita a oportunidade para declarar o seu amor Tanto pelas lutas, pelas dificuldades que nós passamos Que venhamos a passar também Mas na fé que nós temos em Deus Com certeza nós iremos conquistar mais ainda E principalmente o nosso amor A cada dia vai aumentar mais e mais Eu queria dizer para ela que eu amo ela Eu também se amo Diante do que você acabou de ver É importante você dar a chance e acreditar na relação Claro, o tempo e os frutos irão mostrar que aquela pessoa mudou Algo que é quase impossível sem o uso da fé Por isso que tem que buscar o espírito do amor E colocá-lo acima de tudo Para que o relacionamento seja guardado e protegido E você tenha a direção certa Acreditar na relação é acreditar em si mesmo O primeiro passo para acreditar em uma relação É o autoconhecimento Se conheça Perceba suas crenças, seus valores O que você busca E se de algum modo você não se sente feliz Você precisa estar disposto a mudar Algumas formas de pensar e de comportamento Para que assim você consiga estar bem primeiro Para depois dar início ou dar continuidade a esse relacionamento E aí seguem as principais dicas Em relação a você, você mesmo Pessoas felizes acreditam nelas mesmas Não se deixando abalar tão fortemente Quando algo não saiu exatamente como queria Não desistindo na primeira vez Para você acreditar mais em si mesmo Pare de se colocar para baixo Se livre da culpa dos seus medos internos Pare de viver também de acordo Com as expectativas que os outros geram em relação a você Viva de acordo com as suas próprias Além de você nunca conseguir atingir a satisfação do outro em você Por ser uma projeção que ele fez Isso vai te gerar um buraco Olhe para dentro de si Perceba que você busca E o que você busca O que você quer O que te satisfaz E outra coisa Encare os seus desafios como oportunidades A serem superadas Para alcançar algo que buscamos Precisamos passar por algumas situações Não tão agradáveis Para sermos capacitados Por isso Respire Supere Pode ser essa situação tão boa Ou a situação difícil A chave que você busca Para chegar aonde você quer Você em relação ao outro Como é que fica isso? Sua relação com a outra pessoa Ou com a pessoa amada Vai mudar também De acordo com essa mudança Que você esteve disposta a fazer Primeiro em você mesmo Não guarde rancor O rancor é um veneno E te impede de seguir em frente Trate qualquer pessoa com bondade Afinal Não é esse o modo que você gostaria de ser tratado também? Deseje o bem para o outro Até para aquele que te incomoda Uma vez que pessoas felizes Não perturbam os outros Não procure colocar a culpa nos outros Você é responsável por tudo que acontece na sua vida Se errou Assuma e siga em frente O poder de mudar e melhorar é seu Escolha bem os seus amigos Se você busca positividade Apoio Ande com pessoas que te trazem isso E não pessoas negativas Fortaleça sua relação Não só com eles Mas com os familiares Com todas as pessoas do seu convívio Com todos aqueles que estão ao seu redor E algumas práticas podem ajudar Mude sem medo Se você não está feliz com alguma coisa na sua vida Mude imediatamente Esteja aberto a isso Mudar é sempre bom E é mudando que você chega no seu melhor No que você busca Concluindo O importante é investir em você mesma Uma pessoa feliz Essa sim Tem condições de ser feliz ao lado de outra E de fazê-la feliz também